A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não, eu estou de faca na mão Alguém é que esperou para mim Aliás, alguém tirou-me sem de vida Não é para isso, tu não sabes que dentro que passei de tirar a vida Eu acho que isto foi estranho, acho que vimos aqui Vamos Oi, olha aqui Coisas secretas Melos e E uma caixa e sei lá mais o que Não mais nada É muito ano a jogar Ui, o que é que foi este barulho? Olha, uma famas, quem quer? Prefiro a famas a caçadeira Então traga famas Isto dá para estragar Não sei Olha, é uma coisa aqui Oh oh, o que é isto? Mais um jumping puzzle Oh oh, o que é isto? Mais um jumping puzzle Ui, há muitas alavancas O que é que esta faz? Eu ouvi um bicho Olha aí, olha aí E agora está aqui outra alavanca É, temos que acertar na combinação de alavancas É Não é? Baixa e levanta aquela merdinha Se calhar temos que baixar depois Baixa lá essa desse lado Ah, pois calhar Ah, mais alguma lá em cima? Ah, abaixa lá essa aí Wtf, pedes-me ver esta Vê lá aquela dali A outra, ah Pedes-me dar nesta? Vê da ponta Vê essa aí Frozen Essa aí é Faltam uma Espera Oi Ah Já estragou tudo Oi, já está Já está Ei, ei, o que é isto? Esparam na cabeça Ah, as cabeças eles Explodam Olha, conseguiu a maçã Estes são daqueles Estes são daqueles bichos que estava com o outro Rapaz da... Olha, olha, o gajo está vivo Ei Não vou para a esquerda Não vou para a esquerda Olha, o que ele está a dizer que é para ir? Não vás, não vás, não vás Vem agora Bem, é assim Está aqui um a morrer que diz para ir para a esquerda que é uma armadilha Depois está o que queres chamar para a esquerda Agora decides tu queres ir para a esquerda ou queres ir para a direita Epá, eu riscava-te na esquerda não Epá, eu risco na direita, eu gaste-a a morrer, mano É porque é verdade, não é? E aqui eu ali... eu ali estou a ver coisinhas para ir Aonde? Na direita? Yeah Agora vamos para a direita Na esquerda eu não vejo nada Pronto A direita é que para mim é que vai ser uma armadilha Não Não Aquele gajo é que deve se transformar ou assim Yeah Não está nada Yeah, não aconteceu nada Se calhar era diferente Isto é a saída? É a frente, não é? É a saída Não dá para disparar para o gajo? Não, ali é pior Ui ui Está aqui um gajo O que é este gajo? 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 É uma sniper? Martínez Hey, primeiro você tem que pagar por isso 450 gold por isso não é suficiente Eu me desculpe Mas olha lá, espera, espera, espera É preciso pagar mas isso... Nada Ah beija Aqui é este lado, aqui é este lado Está aqui outro gajo, o que é este gajo é? Não sei Ui o gajo faz... Espadas Ele não fala Está a fazer uma espada Está a fazer? Ele deve estar a afiá-la Estão aqui dois sentados Já estou aqui Está aqui um a aquecer as mãos Já abri Moedas Olha já está para buscar a arma Ui Great deal Este gajo virou-se para mim e disse Puta gold back Já está Estamos à W O que é agora? Agora... Matas alguém Não sei, fácil Não está A W era mesmo só para o Swag É para aqui, é para aqui É para aqui Para montes de árvores O que é isto? Calma, calma, não vai já Que coisas aqui ao lado? Queres tirar uma selfie? Ah ok Ah não, mas Caga nisso ainda há nada Estás a gastar a bala da tua Bora Pensei que ele quisesse tirar uma selfie Selfie? Yeah Olha, olha, eu não estou a cair Zé Olha, cuidado que aqui na ponta tem que saltar Foda-se, o que é isto? Olha, 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 estou aqui na rocha empanado meu Tens de saltar? Puta, eu não consegui sair daqui Olha, olha Mata o gajo Olha um tiro Olha uma facada Ai Estou empanado Zé, WTF Não consegui sair daqui meu Nem salto o caraça Sorte do caraça Cheguei na próxima Espera, mas vai O Sparker vai lá buscar a WP Olha a coincidência meu É a coincidência É a cena É o final agora Consequência Uh, peraí Acho que era Era Ah, a capa Espera, espera, o que? Não Esta É Espera, eu posso sentar Agora temos que acender as cenas por ordem É Livro Livro Maçã Espada Espada Boops Boobies Espossão Espossão Oh é Ah é Que é Diz-me que há um checkpoint aí algo Ai Da aqui uma caixa para abrir E dinheiro Abra Abra isso, que eu vou ver o que é que mais aqui é És foia A sério? Fiquei empanado ali Ele ta aqui um check point Ou que raio que é isto? Olha Zeus para cada um Dá ali um gás Vai ao gás Porquê que és um Zeus? Vai lá ver o gás A direita Ta ali dinheiro frozen em cima do barril de madeira Ta aqui uma capa Vou tentar apanhar a W Gastámos bastante dinheiro naquilo Apenha ai esse dinheiro Ta ai Olha a falar que penso bacana Ta bom vou esperar por ele Aonde? Olha renasci Ta onde? Tens a AW? Olha o portal Eu vim para aqui do nada Fiz assim olhas Saltei para aqui Eu acho que a AW ficou entalada no meio das rochas Então bora Fica nisso Bora frozen Estou a ir cá Eu nunca sei qual Mas ta aqui a minha fama Já achou? Já apanhei Pelo menos ta aqui a fama Bora lá falar com o bacana Bora? É Quer dizer não é para este lado é para... Oi O que é isto? Estamos presos outra vez? Quem é você? Quem é você? Qual é o nome? Qual é o nome? Meu nome é Jeff Jeff Me diga seu nome Não Você é um Diff ou algo? É muito difícil Me diga seu nome Não quero Espere um segundo Eu acho que eu conheço você Pode ser... Você é o que matou aquele dragão? Vocês filhos são legendas Vamos, vamos Vem agora Desculpe por o último tempo É verdade É verdade Obrigado 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 Mas tá bom Então, eu espero que você esteja consciente do castelo sendo tomado por ele Veja isto Oh, galera Por que este cara é o papa? Você reconhece ele? É porque ele é ele Oh, não importa O que você precisa saber é que ele é depois da magia Ele planeja para dominar o todo o mundo com ele Sem tempo, eu não posso o parcer Você está mesmo ouvindo para mim? Ele vai destruir tudo Não entende? Eu não consigo ir com você Eu vou te deixar tudo que você precisar Então, eu vou te ajudar a encontrar a magia antes que ele faça E destruir a magia Tudo bem Tem mais um outro cara, pois O que você está falando? Tem mais um outro cara O que você está falando? Tem mais um outro cara Eu vou te deixar de beber uma potência de sua própria Para que você possa passar sem desculpa Bem, meu trabalho é o seu trabalho Você vai lá e vai para o trabalho Obrigado Sim Eu esqueci de ser um químico genioso Ok É realmente não é tão difícil De nada Ele é Dimitri, não é? É Dimitri É Dimitri De nada 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 Você desculpe o fogo para a ilha. Lembre-se de 5 segundos. Ah, 5 segundos. 1, 2, 3. Espera, tenho que acender a câmera. Espera, tenho que acender a câmera. 2, 3, 4, 5. Muito tarde. Você precisa de 5 segundos. Ah, tenho que parar o fogo. Sim, sim, foi que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, conta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, já está. Mesio é verdade. Não, 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 não. Espera. Eu esqueci sobre os efeitos. Tudo bem. Não. Você tem um melhor equipamento. Você pode ir. Você não estará em casa lá. O meu alimento associado saiu no meu labo uma semana e nunca voltou. Espero que o encontre. Ele. 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 제대로. Ele. 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 Estão duas Estão duas Estão duas Bebe bebe Agora para ali para aquela luz Está aqui uma cena Vem cá Está aqui um simbolo de uma garrafa Aqui neste parque Porque é uma garrafa que podes apanhar Deve estar por baixo Caga nisso Bora para a água D com isso Ai a putz nessa ho Darede Ainda que refugiu Oite O que é que está aqui? Não dá nada, não é para a frente. É para continuar para a frente. Vai por baixo da água, vai por baixo da água. Eu vi luz, portanto pensei que... É por baixo da água que vence-me ao baixo. Ai, não vejo nada, meu. É por baixo da... Ai, carai, foda-se. Nem por baixo, nem por cima, não vejo nada. Ai, é por baixo que desiste esta merda. Pá, aqui era o que fazia sentido. Pera, é por aqui, acho que tem de se fazer parkour, não? Aonde, puto? Aqui, onde eu vi isso. É sim, olha ali, está com umas cenas. É para fazer parkour, acho eu. Em outra vez, meu. Eu não consigo subir. A mim já está. Ah, já consegui. Este é mais simples. E ele foi no último salto. É isso. Agora dá um passo e salta. Tentar crautos. Oh my god, está aqui alta, gajo. Agora temos de saltar a peste, pedra. Oh, salta, salta, vá. Velha, velha, que é preciso da passagem. Kill him. Ai ai, encontrou um. Ai 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 O gajo vai à frente Tens de ter que ir algunaksen aqui. Aí ai ai, é despaixas. Eles não precisam. E se despaixas 문 a esqueceram. Você vai muito rápido, não tens de ir mais devagar. Ai, mas o gajo de nada vira-se a mim. Despaixas estava ry. Você estava lá no fundo e depois dela ... Aquilo cara disse aqui, mas aquilo que disse ali ... O cara está lá em cima Onde? Qual o cara? Ah lá em cima todo É amigo do outro Obrigado pessoal Onde está este portão de X. Olha o X. Mas esta porta está feita. Tem que ter alguma forma de abrir isso Não não não! Ai mãe, Russo... Wtf... Arrasa-nos! X, X5, Wtf... Espera, agora está caindo. Basta uma soma lá em cima. X, X... Ah temos que ir contra as Xenas. Wtf... X, 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 V... Não, calma, calma... Então dá outra vez no X, meu. 2x no X e 1x no V. E a... O que é isto? Suca, abriete! V2 é um 7. V2 é um 7. Isso é 10. Aqui está para cima ou para baixo? Aqui está 7. Aqui está 5. Vé lá, 6 a seguir. Aqui está outra. X, 2. 12. Vé lá, X. Não, não, não é X. 9. 9. 6. Aqui no final não está nada. Ó tá tá, está o IV. Ok, isso é um 4. É um 4. Foda-se. Foda-se. Ah não, falta o X, espera aí cara. Não, já está. Não, 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 não. O X é? É. Já ativei. Põe lá o X outra vez. Põe lá o X outra vez. É que eu acho que não é o X, mano. Então, não está de um X. Sim, não, mas tipo, então não era... 9 mais 4 dá 13. Mais 7 dá 20. Mais o 5 dá 25. Não é nada X nenhum. É só o 4, o 7, o 9 e o 5. Ya, ya. Por que isto não está a dar então? Tu ativaste todas as em cima? Uhum. Tudo para baixo? Aqui, há uma que está de lado. Esta aqui está para baixo e a outra também está para baixo. Devia estar certo. É, também está para baixo. Não sei. E o cara... É porque... Oi, oi. Já está. Estou a dedicar toda a gente toda? É. Bicho. Bem. Estou a dedicar. Não sei. Estou a dedicar. Estou a esperar de um doco. Apanha-se a pedra. A pedra? Onde é que está a pedra? Ali em baixo. Direita! Não! Frosso, anda atrás. Atrás disso. Atrás? Não! Para onde eu morri. Aqui. Olha aí? É uma caveira. Tu ainda é para apanhar? Aqui, aqui, aqui. Não, isto é as mesmas que... Ali, ali! Ele está o Sparker! Sparker! Oi! Eu sei que eu caminhei por aqui, mas estavas-me a dizer para apanhar uma merda qualquer? Aí voltamos aqui. Outra vez. Olha aqui senão tem muro. Tem, tem. Está escuro. Então vai, vai. Jesus Christ. Eu morro sempre desta... Olha! Estou vivo outra vez. Opa! Não avancei, não avancei, não avancei. Como é que chama avassu? Esta merda se tem ali. Não sei nali. Ahm... Isto está aqui com um puzzle qualquer que só podemos pisar em certas... Merda! Eu ia dizer, quem está aqui? Isto é uma adida. Está. Está aqui o que eu acho que é o checkpoint. P90! Olha aí, pá! Por que é que eu perdi a vida? Por que é isto, meu? Alguns quadragos estão certos, eles estão maus. Estão maus. Mas era o que eu estava a dizer? Era disso para não avançar-se. Então mas... WTF? O que é isto? Ei, peraí, peraí, peraí! Oh... Frozen! Pega nas eus e manda contra um desses quadragos. Frozen não está... Ah, está aqui. Nas eus? Ai, desce mesmo! Ei! Dropa! 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 Ah, dropar! Ui! Olha, o último não dá! Não fez nada! Vai lá! Vai! Perdi a f... Perdi a f... M4! 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 Espera! Tenham lá calma vocês os dois! M4! 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 Pfff! Ficando a cabalhada que aqui vai já! Estes aqui do ponto é que parecem ser feios! Ah... Entra para a mesma M4 para ver! Cada um de 20 tenta! Não há... Não há... Vite de lado! Vite de lado nesses buracos! M4! 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 E aí... M4! 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 M5! M4! M4! Obrigado.